Volkswagen apresentou à Europa o Golf Edition 50, comemorativo dos 50 anos do modelo com preço no mercado europeu, começando em 27.180 euros, correspondentes a 145 mil reais. Ele já conta com o facelift da geração 8,5, faróis e lanternas em matriz de LED, os motores disponíveis 1.0 e 1.5 com transmissão DSG. O interior ostenta nova geração do sistema de informação entretenimento com tela de 12,9 polegadas, controles deslizantes de toque para o controle de temperatura e volume agora são iluminados. O novo Golf 2024 deve chegar ao Brasil ainda este ano, porém, nas versões GTI e Golf R.